Vocês sabem que filmes de super-heróis são para crianças e adolescentes, certo? É sempre bom deixar isso claro, porque tem alguns adultos que parecem não entender esse tipo de coisa. Eles acham que filmes de super-heróis são profundos, cheios de reflexões adultas, mas não são. Na verdade, até agora, só dois filmes de super-heróis foram realmente direcionados para o público adulto, Deadpool e Logan. E só. A Fox é o único estúdio que teve culhões para criar produtos para esse público que já saiu da adolescência, e entre Marvel e DC, a DC é aquela que tem um tom mais adulto apesar de ainda ser filme de super-herói. Mas não me venham defender os Batman do Nolan dizendo que eram para adultos, porque não eram. Podia até ter uma pegada policial, mas em certos momentos tinha aquela coisa do Eu sou bem, eu quero destruir o Gotham. Isso é bem infantil. O filme mais infantil da DC é Esquadrão Suicida, e foi a maneira que eles encontraram de se aproximar do fandom da Marvel, que já está estabelecido, enquanto a DC parece que sofre para criar o seu próprio. Já a Marvel, que é uma empresa da Disney, e a gente sabe que a Disney trabalha quase que exclusivamente com o público infanto-juvenil, ela não tem problemas em assumir a pegada para adolescentes nos seus filmes de super-heróis, e esse é o segredo do sucesso do estúdio. Aliás, o grande trunfo da Marvel é não fingir ser o que não é, ela faz filmes para adolescentes e pronto. Eis que Guardiões da Galáxia Vol. 2 parece que veio para ser o filme mais infantil da Marvel. As aventuras do Senhor das Estrelas e a sua trupe tem momentos com piadas que as crianças não vão entender e com referências de personagens de quadrinhos que apenas os nerds sem vida social vão captar. Mas a história é infantil. Se Peter Quill fosse interpretado por um adolescente de 15 anos faria muito mais sentido do que por um marmanjo de 38 anos. Ele tem um comportamento adolescente, assim como o resto do grupo, talvez com a exceção do Drax, que mesmo assim é meio bobão. É quase como se os Guardiões da Galáxia fossem uma espécie de Goonies do espaço. A Gamora é a menina que o Peter quer beijar, o Rocket é um meninão inconsequente, o Drax é o bobão fortão e o Baby Groot é o bebê fofinho que aparece para encher os olhos do público com fofices. Na continuação surgem outros personagens, a Nébula que é a irmã da Gamora e elas se odeiam, a Mantis que é a bobinha que surge do nada e o Yondu que é o irmão mais velho que cuida de todo mundo. O primeiro Guardiões da Galáxia já era bem infantil, mas esse segundo se transforma de vez no primeiro produto nitidamente para crianças do universo cinematográfico da Marvel. É como se a Marvel tivesse sido bebê na fonte da Pixar, que faz filmes infantis com momentos para adultos. E Guardiões Vol. 2 é bem isso. É divertidinho, visualmente muito bonito, com piadas que poderiam funcionar nos anos 80, mas que ficam meio fora de sentido neste século. Por exemplo, eu não achei a menor graça na piada mais recorrente do filme, que é o momento de bullying com um personagem chamado Taserface. Me lembrou piada de corredor de escola americana, tipo quando o Caruso zoou o Chris em Todo Mundo Odeia o Chris. É aquilo, o Rocket é o Caruso e o Chris é o Taserface. E eles insistem nessa piada ruim e fazem elas várias vezes. Sabe quando alguém força uma risada para fazer a plateia rir? É isso que acontece aqui. Claro que tem piadas melhores, o Baby Groot faz o público se derreter cada vez que aparece, mas a dupla que realmente funciona é o Drex e a Mantis, os dois roubam a cena. Eu só fiquei um pouco preocupado porque assim que eu saí do cinema percebi que eu ri muito mais com Velozes e Furosos 8 do que com Guardiões 2. Mas as piadas nem são o maior problema, o maior problema é que é um filme tipo um pacote de Huffles. É desse tamanho, mas quando você abre metade do pacote está vazio. Tem dois acos no filme, o principal que é o lance do pai do Peter Q e o secundário que é a segunda parte da história, um lance sobre uma raça alienígena dourada que está atrás dos Guardiões por causa de umas coisas teoricamente inúteis que eu não vou falar o que é para não fazer spoiler. O enredo é bobinho e funciona em ponto morto, o conflito não se aprofunda e a trama se desenvolve de qualquer jeito. É meio vazia, tipo um pacote de Huffles, não tem tanta graça assim. E falha ao tentar envolver o espectador que vai se esquecer de muita coisa assim que sair do cinema. Vai se lembrar apenas do Baby Groot. Se for um leitor de quadrinhos vai ficar pensando na única ligação que o filme todo faz com Thanos e a Joia do Infinito, que acontece em uma das cinco cenas pós-crédito. Aliás, o filme realmente não faz nenhuma ligação relevante com o próximo filme dos Vingadores, a tal saga de Thanos Guerra Infinita. Mas ok, é um filme para crianças, não precisa ser profundo. O maior problema acontece quando eles tentam ser profundos emocionais. Até metade do filme tem umas cinco ou seis cenas de gente discutindo momentos pessoais, cenas emocionais. O Senhor das Estrelas discutindo a relação com a Gamora, ou com o Drax, a Gamora discutindo com a Névola, o Drax se abrindo para a Mantis e o Peter discutindo com o pai. E metade do filme se perde nessas discussões. Os caras estão num ponto do universo, aí eles precisam ir para outro ponto, enquanto acontece a viagem eles têm uma DR, aí eles chegam no outro lugar outra DR. E metade do tempo do filme fica nisso, com algumas cenas de ação no meio, e eu achei muito pouco para encher os olhos. Obviamente vão me perguntar se tem porrada fofa. Não tem nem porrada no filme, quanto mais porrada fofa. Tem uma cena em que o Yondu elimina uma porrada de gente com aquela flecha dele que é bem sanguinolenta até para um filme para crianças. É a parte mais pesada do filme, o resto é bem limpinho e colorido. Referências não faltam, o nerd chato vai sair do cinema se gabando de que sabe que o Taserface nos quadrinhos faz parte de uma raça alienígena do século 31 que herdou a tecnologia da armadura do Homem de Ferro lá no futuro. Howard, o pato, faz a sua ponta, Stan Lee também, tem os vigias que eu achava que faziam parte do universo da Fox no cinema do Quarteto Fantástico, mas também estão lá, sei lá, fazem uma ponta e mais de um milhão de pequenas referências. Resultado final, encha o filme com as referências, crie um roteirinho vazio, enrole o tempo todo com gente discutindo emoções e relacionamentos, coloque várias piadinhas, um bebê fofíssimo e pronto, a fórmula perfeita de Guardiões da Galáxia. Eu saí do cinema com a impressão de que conteúdo de verdade o filme não tem. Guardiões da Galáxia Vol. 2 é um filme engraçadinho, bonitinho, meio vazio, cheio de piadinhas, e que eu meio que esqueci assim que eu saí do cinema. Mas a criançada vai adorar, o fanboy vai assistir com um sorriso idiota no rosto e a mulherada vai cair de amores pelo Baby Groot. Você acha que a Marvel está certa em infantilizar cada vez mais seus filmes de super-heróis enquanto a Fox os deixa mais adultos? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir e assista aos outros vídeos do canal, são mais de 450 vídeos para você se divertir e seja apoiador do canal. Clique no link na lateral aqui e se torne um Rabugento de verdade. Apoie o canal.